Mas olha ali, quem vem chegando aí, ó Bora ver se ele é bom de manobra mesmo, pra botar lá Do ladinho do táxi, ah vai entrar de... Ah tá, vai manobrar de ré, marcha atrás, isso aí Bora, pezão Tem que fazer bonito no vídeo, cara É, olha aí, chofé qualificado É isso aí, olha aí, pronto Opa É, olha aí É, olha aí É, olha aí